Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Bom dia, meus marroquinos, como é que vocês estão? Hoje foi um momento decolonial na Copa, né? A gente tava conversando aqui sobre como seria muito catártico se o Marrocos ganhasse da França também, então todos nós podemos sonhar, é improvável, é impossível, não é impossível. É uma coisa que a gente adoraria que acontecesse, inclusive, caso vocês não saibam, parte do Marrocos foi colônia espanhola especificamente, o que não é uma coisa tão comum, porque a Espanha não teve tantas colônias na África, né? Mas uma delas foi o Sahara Ocidental, então, estamos aí, foi como o João falou, Sahel contra o colonialismo, né? E a gente pode sonhar, né? E é isso, João Carvalho, como você está neste dia de vitória decolonial. Cara, eu tô muito feliz aqui, vou te falar que eu cantei essa bola, cara, ontem no Decreptos ao vivo eu falei em final Brasil e Marrocos com Marrocos eliminando Espanha, Portugal e França. Nossa, delícia! Tá, então ainda podemos sonhar. Mentira! A gente tem algo muito saboroso pra trazer pra vocês, né? Que é uma coisa que a gente já conversou sobre aqui neste próprio quadro, inclusive que nós entramos em pormenores quando eu tive a ilustre presença do Comuninja aqui, que é a Revista Oeste. Então eu queria fazer da Revista Oeste o personagem da live de hoje, nós vamos ler um texto da Ilustre Revista Oeste, mas aí eu queria primeiro colocá-la na tela pra nós conversarmos a respeito dessa revista com tanta credibilidade aqui no mercado editorial brasileiro. Não sei se eu posso chamar uma revista de mercado editorial, mas é o que eu vou fazer. Nós temos aqui a Revista Oeste, devo dizer que o meu primeiro contato com a Revista Oeste foi bastante sintomático, porque a estética de, digamos assim, editor Abril que ela tem, fez com que por meio segundo eu achasse que é algo sério. Eu caí no ziriguidum da estética da editora Abril, sabe? Porque a Abril, por mais que ela seja profundamente carregada de ideologia neoliberal, ela é minimamente séria. E assim, a Revista Oeste, gente, a Revista Oeste parece uma paródia de si própria, assim. Cara, a Revista Oeste, cara, é tudo que a Breitbart gostaria de ser se ela fosse Tupiniquim, sabe? Ela é a releitura Breitbartiana dos conservador coxo, né, sendo colonizadíssimos. E aí falando nisso, né, da primeira vez que eu vi o nome Revista Oeste, não clicou pra mim. Só que aí depois eu pensei, bicho, os caras chamaram de Revista Oeste porque Revista West. E aí você imagina o nível de subserviência de você... É como se fosse Revista Ocidente, de você ter uma revista brasileira, que é uma tradução ao pé da letra da palavra West. Eu tenho pra mim que o nome original ia ser Revista Ocidente em Fúria e o Corbus não vendeu. Sim, sabe? Porque, assim, é a mesma energia. É a Revista Ocidente em Fúria, assim, no seu âmago, digamos assim. Eu tenho certeza que o Corbus tem, assim, assinatura premium da Revista Oeste, porque isso aqui contempla toda a energia dele. E você imagina, João, os caras colocarem o nome de um conceito cujos ideólogos sequer consideram que o Brasil faz parte? Você não acha isso poético, quase? Porque as pessoas que conceberam a ideia de Ocidente sequer incluem o Brasil no Ocidente. Sabe a cena clássica do Bacurau, mas nós também somos brancos? Sim. Eu pensei na mesma referência. Sabe, assim, é essa vibe, sabe, do Kukaracha superior. Então é um nível de subserviência, assim, de patriota entreguismo, sabe? Que a gente tá pra ver pior ainda. Essa aqui eu acho que bateu perto do limite, assim. E aí a gente também gostaria de trazer o flavor text aqui da Revista Oeste. Porque nós temos aqui, por que Oeste? E assim, a gente já antecipou um pouco que o Oeste é a tradução ao pé da letra da palavra Ocidente em inglês, que é West, né? Uhum. A gente já, pela própria estética, que é muito semelhante a Isto É e Veja, já consegue ver que a Revista Oeste foi fundada por pessoas egressas da Editora Abril, né? E aí eu queria que o senhor João Carvalho nos emprestasse a sua velodada voz pra gente ler esse flavor text aqui de Por que Oeste? Eu vou, então. Por que Oeste? Por que Oeste? Nossa marca faz referência ao Ocidente, a civilização que se ergueu com base no valor fundamental da liberdade individual. Oeste é uma referência direta ao Ocidente. Não tinha ficado claro antes, a gente agradece, né? No Ocidente, ritos aristocráticos ruíram. Gente, F no chat, né? F pela aristocracia. E hierarquias pré-estabelecidas e castas estáticas deram lugar ao empreendedorismo. A possibilidade de que o indivíduo tenha liberdade para construir sua própria trajetória com inventividade. Precisa de muita inventividade pra acreditar nisso, né? Enquanto o Leste representa sociedades prontas. Cara, mais uma vez, o maravilhoso uso das aspas, né, Ian? As aspas são uma constante, né? É engraçado a gente ler tanto desse liberal. Eu só consigo imaginar o boteco na beira da estrada com aspas em ambiente familiar. Ai, cara, o uso das aspas é uma coisa que, assim, se um dia eu quiser me passar por um autor liberal, eu já sei qual tipo de estética literária utilizar, assim. Porque eu vou passar desapercebido se eu começar a usar as aspas dessa maneira. E, assim, sem ler o resto do parágrafo, cara, eu tenho certeza que vai vir um show do orientalismo mais rasteiro, sabe? Enquanto o Leste representa sociedades prontas, nas quais o cidadão, quase um súdito, é obrigado a se encaixar, o Oeste é o território da descoberta, da independência individual, do liberalismo econômico. É assim, eles começam com um show de idealismo, né, e termina com um racismo violentíssimo. Sim. Se vocês querem saber mais sobre o Oeste e como essa terra de descoberta, eu recomendo a novela de Velho Oeste do Neila Torraca, tá? Tão baseada em fatos reais quanto foi esse parágrafo. É a Bang Bang, né? Bang Bang. Bang Bang, assistam Bang Bang. Outro componente importante no desenvolvimento das sociedades do Oeste foram as tradições judaico-cristãs. Elas são a base de um conjunto de códigos sociais tácitos. Meu amigo, eles não são nada tácitos. Você não sabe o que é tácito. Que tem o potencial de assegurar uma certa harmonia nas relações humanas. Se tem uma coisa que o Ocidente e as tradições judaico-cristãs trazem é a harmonia, né? Valoriza-se o senso de comunidade. Aí tem um asterisco em comunidade. A comunidade é de todo mundo que é verde. Quem é verde escuro não faz parte da comunidade. A atuação de grupos de pessoas em favor do bem comum, independentemente de políticas de Estado. É garantida a liberdade religiosa para praticantes de todos os créditos. Há espaço para o contraditório. Cara, eu quero saber que Oeste é esse? Que Ocidente é esse? Eu fico imaginando a pessoa que lê isso e fala assim, pode crer. Dá pra observar tudo isso na realidade material e na história do Oeste. Tirando a parte que não dá pra observar nada disso em nenhum lugar. Cara, mas quando você pega a visita de Toqueville aos Estados Unidos, você observa isso. Em todas as partes que ele escamoteou, qualquer um que era escravo, pertencente a um povo originário ou pobre. Ele visita uma sociedade fantástica. Aquela que a gente vê no... O Vento Levou, sabe? Aquela sociedade do Sul que tem as pessoas todas bem vestidas e que as meninas e os cavalheiros se miscuam na sua cultura elevada. É muito bonito, né? Inclusive, fica aí a referência. Se vocês não leram o Toqueville e assistiram O Vento Levou, é basicamente aquilo que ele descreve, sabe? Um Estados Unidos que só existiu no cinema que veio um século depois do Toqueville morto. E que era saudoso dessa época, sim. Que era saudoso desse passado que nunca existiu na prática material. Ao conjunto de ideias que preconiza o liberalismo econômico e, ao mesmo tempo, respeita esta sabedoria ancestral das tradições, costuma-se denominar pensamento liberal conservador. Cara, você consegue imaginar o Vila tendo um mini ABC ouvindo esse parágrafo? O Vila, ele tá com a razão aqui? Sabe? Porque, assim, o Vila vai virar e falar assim, isso não é liberal, isso não é conservador, isso não é liberal nem conservador, isso é só reacionário. Eu consegui imaginar o Vila gritando na Jovem Pan, sabe? Sim. E essa é a linha de pensamento com a qual a Revista Oeste está comprometida. E eles não estão mentindo aqui. Não, não, isso é a mais pura verdade, é. Isso é a mais pura verdade. Entre várias alusões históricas, é possível lembrar, por exemplo, os acontecimentos emblemáticos no período pós-segunda guerra, na Europa do Leste, ante os fatos memoráveis na faixa oeste do continente. Quais? Foda-se, meu irmão. Ah, ele... ele... Ou... Ele não falou nenhum agora que... Nenhum, 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 nenhum. Dentre os fatos... Ele meteu um porra várias fitas, várias, várias fitas. Cara, sabe, assim, eu vou me citar, eu vou fazer igual o autor do nosso próximo texto e eu vou me citar, tá? No satirismo tem a entrevista, né, do satarranzinho Satan Boy, sabe? Sim, sim. Quando ele é questionado o que é o black metal, e ele olha pro nada e fala, tem vários black metal, a galera conhece e eu também. E eu também, sim. É isso, sacou? É isso. Tem vários black metal, a galera conhece e eu também. A galera conhece, eu também. Ou ainda, vamos pra um outro exemplo, o que representava a dissenção entre Berlim Oriental no Leste e Berlim Ocidental no Oeste. O país mais próspero e a democracia mais sólida do mundo, os Estados Unidos, resultaram da conquista do Oeste. Nossa, que salada de fruta da porra que ele faz nesse parágrafo, né? É fenomenal. Agora, cara, vai ser bom, ok? O cara vai citar dois autores revisionistas e reacionários horrorosos. O Roger Scrotto, agora que eu vi, né? Não, vai ficar melhor, porque eu já vi o Neil Ferguson ali na frente. Como já mostraram o filósofo britânico Roger Scrotto e o historiador escocês Neil Ferguson. Faltou aspas no historiador escocês Neil Ferguson. Esse Neil Ferguson eu não conheço, eu confesso. O Roger Scrotto eu conheço. Nossa, o Niall é terrível, cara. O Niall é terrível, cara. O Niall é o cara mais suco de propaganda macartista possível. Tipo um Robert Conquest da vida, assim, ele é um... É o Conquest da nossa geração, é exatamente isso. Ah, é o Conquest 2, é, Conquest 2. Cada geração tem o Conquest que merece. O Niall é o, entre aspas, da nossa, né? Porque ele já é velho. Sim. Por coincidência, autores de dois livros com títulos parecidos em língua inglesa, publicados respectivamente em 2002 e 2011. The West and the Rest. O Ocidente e o Resto, ou seja... Mano, não consigo acreditar que o título do livro é esse, velho. Tá vendo? Tá vendo? O Ocidente e o Resto, meu Deus, cara. A cara nem chega a treme. As palavras liberdade e verdade caminham de mãos dadas. E não apenas em relação à rima pobre exigida por nosso português. Cara, como que você consegue ser, ao mesmo tempo, medíocre e pedante, né, cara? Eu fico impressionado. Isso aqui é, realmente, créditos pro autor. Porque foi exatamente o que o João falou. É a mistura de mediocridade com pedantismo. Impressionante. Sabe, porque normalmente, ou um texto é medíocre, ou um texto é pedante. O texto que consegue ser, ao mesmo tempo, medíocre e pedante, cara, ele merece um comentário. O cara, ele fez questão de atentar à pobreza da rima que é causada pela... Pela união das palavras liberdade e verdade. Pela defesa do racismo mais bizarro, né? No The West and the Rest. Ele ainda quis mostrar que ele domina as palavras escrevendo o texto. É mais do que isso. São os pilares do vigor do Ocidente. Sem uma, não temos a outra. Em roubo é posto. Como escreveu o incansável andarilho e filósofo transcendentalista norte-americano. Turô. Não ia passar sem um turô, ia? Sim. Não ia. Não ia passar sem um turô. Henry David Turô, em seu livro Andar a Pé, Às vezes volteio irresoluto durante um quarto de hora. Não, eu tenho que fazer uma voz com mais empáfia do que isso, desculpa. Às vezes volteio irresoluto durante um quarto de hora. Até que me decido, pela milésima vez, pela caminhada para o oeste. Para o leste só vou forçado, mas para o oeste vou de boa vontade. No leste nada tem o que fazer. Custa-me crer que eu possa encontrar lindos panoramas, Amplidão absoluta e liberdade por detrás do horizonte oriental. Eu só queria dar um recado para o autor desse texto. Nenhum desses autores que você citou consideram que nós brasileiros somos do oeste, tá? Você não faz parte do que eles chamam de Ocidente. Seu vira-lata. Lata do caralho. Pelo amor de Deus, velho. Cara, eu só quero lembrar, cara, que o Walden, né? Também conhecido como a desobediência civil segundo o Walden, é o rolê mais conservador, nojento e intolerante do mundo, cara. Tá? O Walden é o livro de um bebê adulto chorão. Eu não conheço esse livro. Meu Deus. Eu vou separar uns trechos do Walden pra gente, cara. Pronto, já tá ficando o Pororoca Classics pro próximo. Porque a gente já foi Reino Unido, já foi França, agora Estados Unidos, né? Velho, o Walden é um lixo, cara. O Walden é... Cara, se o Elon Musk fosse um playboy naturalista no século XIX, ele teria escrito Walden, cara. É um livro de quê? Tipo um ensaio? Eu não saquei. Não, é um livro que ele vai falando... Um cara vai falando tal Walden como que ele desobedece civilmente, e como que ele é intelectualmente superior a todos, sendo tacanho, conservador e idiota. Deu pra perceber a arrogância na citação, assim, né? Mas... Sabe, imagina, cara, um adolescente criado no leite com pera que só frequentou o colégio de 20 pau por mês e que decide fazer um mochilão high stakes aonde ele, vis-à-vis a humanidade, chega na sua própria superioridade. Ele chega à conclusão de que ele é superior, né? Caminhando por aí. É isso, cara. Sabe? É isso, cara. Nossa, cara. É... É, ele fica no meio do mato, e no meio do mato ele encontra todo mundo que habita dentro dele mesmo. E... E, assim, é uma puta inspiração do Yuna Bomber, por exemplo. Caralho! Nossa! Tá. Cara, é... Sabe aquele rolê meio ecofacho, conservadorzaço, de um anarco-primitivismo maluco conservador, odiador de tudo. É, basicamente, se todas essas pessoas fossem como eu, o mundo seria incrível. É. É isso. Essa arrogância, essa projeção da... De uma ilusão da própria superioridade nos outros, né? Sendo que a pessoa não enxerga os próprios privilégios que ela teve na vida. É isso. É tipo o adolescente nittiano no mato, concluindo que ele é o melhor ser humano que já habitou a Terra. O cara ouviu o GeodVision uma vez na vida, assim. E aí, ele ainda está nessa. Mas aí, bom, fica aí a sugestão pro próximo Pororoca Classics, porque... Obrigado, Revista Oeste, por nos dar a pior referência possível pra gente conseguir. É um barulho, é um bagulho, assim, que é absurdamente individualista, absurdamente conservador e... e idealista pra caralho, sabe? Que é o que esses caras são. São conservadores individualistas e idealistas, sabe? Isso aqui é um exemplo clássico de... Todos esses artigos que a gente lê, eles são exemplos diferentes de idealismo. Que é o que nós, marxistas, combatemos frontalmente. Nossa visão da realidade não é idealista, ela é materialista. É o Jack Kerouac Virgem e Cristão. É, sim. O pessoal fez a referência do Jack Kerouac aqui, né? E fez também do Into the Wild, sei lá, uma coisa assim. É isso. É o... Return to Monkey versão ultra-reacionária. Adorei o... Mas vamos lá, é... Nós temos aqui um artigo do Roberto Mota. Por que não sou de esquerda? Abre aspas. Todos os regimes comunistas da história foram ditaduras, fecha aspas. Diz Roberto Mota. Por Roberto Mota. Roberto Mota. O cara se autocitando no foda-se aqui pra começar bem. E eu tô deixando assim porque eu não quero que vocês vejam spoilers, porque isso aqui é uma delícia, tá? Velho, são quantas camadas de autocitação aqui, né, velho? Tipo, o cara inaugurou a quinta pessoa, né, cara? Ele inaugurou a quinta pessoa, porque ele se cita em terceira pessoa na terceira pessoa, sabe? É uma coisa de doido, assim. Quinta, trialética é a citação dele. É a trialética isso aqui, velho. Isso aqui, o cara inaugurou a quinta pessoa. Mas vamos lá, tio, nos empreste novamente a sua bela voz, porque esse aqui é maravilhoso. Publicado fresquinho, 3 de dezembro de 2022, às 2h45. Roberto Mota por Roberto Mota. Por que não sou de esquerda? De Roberto Mota por Roberto Mota. Comente, né? Semiótica é minha paixão, né? Volta, né, cara? Eu adoro o que é reprodução barra mídias sociais, a imagem, né? É, a imagem... A imagem, assim, discreta, né? Discreta, discreta. Discretíssima, né? Por que não sou de esquerda? 3 a 5 minutos, ou seja, um dia e meio de leitura para o liberal conservador médio, né? É engraçado, porque a gente sempre fala aqui que liberal escreve mal e escreve pouco, né? E, cara, os caras parecem que escrevem os textos da revista Oeste por obrigação, sabe? E esse texto aqui, sinceramente, vocês vão ver que vai aparecer o cara falando assim Puta, tinha que ter entregue texto hoje! Sei lá, mano, escreve qualquer coisa! Rapidão aí! Quantas palavras tem que ter, no mínimo? Mil? Então é mil! Esse é o objetivo! Não sou de esquerda, porque essa posição ideológica é baseada em 3 crenças equivocadas. E foquem no 3 crenças equivocadas, porque as 3 crenças dele sobre o que supostamente é a esquerda estão equivocadas. É, e atentem para o uso da palavra crença aqui, né? Hum! Mas aí é o tempo todo, né? Sim! A de que totalitarismo produz liberdade? Crença número 1 da esquerda, totalitarismo produz liberdade. Cara, me fala um autor que vira e fala assim somos totalitaristas, porque isso produz a liberdade. João, acho que vale a pena também a gente entrar na seara de da onde surge a ideia de totalitarismo e por que a gente é tão antagônico a essa ideia? Se você puder elucubrar um pouco. Vamos lá, gente, né? O termo totalitarismo, ele é um termo que precede a sua vulgata, ou seja, precede a sua vulgarização nas ciências humanas e na cultura, mas ele foi vulgarizado nas ciências humanas e na cultura por um livro de um dos piores seres humanos que já habitou a Terra, chamado Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. As Origens do Totalitarismo é um livro que começa a ser escrito ainda na Europa, durante o período da Segunda Guerra e que é terminado de ser escrito com a autora já radicada nos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Quem já teve o desprazer de ler As Origens do Totalitarismo, como eu já tive, e há pouco tempo atrás eu fiz uma live no meu canal com o Carlos Hortman, que acabou de lançar um livro onde ele desmonta completamente a farsa do conceito de totalitarismo, recomendo muito o livro do Hortman, inclusive, sabe que ali você tem dois livros antagônicos dentro de um livro só. O que começa como sendo um livro questionando teorias racistas, teorias racialistas, a forma como o judeu era tratado no Ocidente, termina por virar um mal-ajambrado aonde a autora chega à brilhante conclusão que Hitler e Stalin são duas faces da mesma moeda e que quem propulgou o nazismo e a colonização intramuros dos povos europeus e quem lutou contra isso são iguais. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque Hannah Arendt, por um acaso, como já prova materialmente Francis Stoner Sounders no seu livro, foi radicada nos Estados Unidos e lá recebeu vultosos recursos por parte do Departamento de Estado estadunidense naquilo que começaria a ser a Guerra Fria Cultural, naquilo que começaria a ser a Guerra Fria no período justamente posterior da Segunda Guerra Mundial. Então Hannah Arendt, que começa a escrever um livro, acaba escrevendo um segundo livro e ela sofre críticas virulentas e fortes da direita e da esquerda quando ela lança o livro pela ausência de coerência interna do mesmo. O que acontece? À medida que o tempo vai passando e esse livro vai se tornando um livro canônico, vai entrando no rol dos livros aceitos como livros fundantes daquilo que é o pensamento ocidental, Hannah Arendt vai recebendo cada vez mais críticas e cada nova edição do livro tem um novo prefácio, um novo anexo tentando costurar este Frankenstein. Recomendo muito o artigo do Domênico Losurdo que está publicado na revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas de Campinas, que destrói completamente todo o conceito de totalitarismo, mas sendo muito simplório e muito simples, o totalitarismo é a ideia de que esses tipos de formações, quais sejam, qualquer uma que não seja a formação do Ocidente vencedor, lei esses Estados Unidos e Europa Ocidental, elas são em última instância iguais, mesmo que elas lutem por coisas diametralmente diferentes, de formas diametralmente diferentes. Se quando ela fala da Alemanha nazista, ela tem uma base material sobre a qual se debruçar, quando ela vai falar da União Soviética, o livro, além de tudo, não tem pesquisa historiográfica nenhuma, é só ouvir dizer, me disseram que foi assim, fulano acha que é desse jeito, sem nenhuma base material para comprovar. É um livro paupérrimo do ponto de vista filosófico e conceitual e é um livro ainda mais pobre do ponto de vista historiográfico. É daí que vem este conceito de totalitarismo. Mas seria esse conceito arenditiano que perpassa depois? Não. Esse conceito ainda é mais vulgarizado ainda na cultura pop, onde totalitarismo, você é um totalitarismo e o totalitarismo serve para jogar um guarda-chuva gigante que abrace qualquer coisa que não seja os dítames do consenso de Washington. Tá? Resumindo, é isso. Ian, você quer acrescentar alguma coisa? Não, não. Acho que você foi bastante totalitário na sua exposição e é isso que a gente desejava, né? Porque essa é só a primeira crença equivocada. Essa é a primeira crença. Totalitarismo produz liberdade. A segunda crença, a de que a distribuição da riqueza é mais importante que a sua criação. Novamente, disse ninguém nunca, né? Exatamente. Disse ninguém nunca. Cara, assim, antes, pelo contrário, qualquer manual mais básico que falar sobre economia política nos dítames marxistas vão falar da questão da liberação das forças produtivas e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Sim, inclusive um dos argumentos do Marx é que as relações de produção capitalista atravancam a nossa capacidade produtiva. Né? Ou seja... É o inverso, até. É isso que eu ia dizer. Não apenas ninguém disse isso nunca, como na real é o exato contrário. E a terceira crença equivocada é a de que o Estado deve dirigir as nossas vidas em seus mínimos detalhes. mais uma vez dito por ninguém nunca. Né? É... É um negócio assim insano, cara. Porque o texto se baseia em três premissas as três premissas são falsas. E não são nem remotamente verdade, assim. Isso é que é... Eles não têm alicerce nenhum. É prego na areia mesmo, assim. Bicho, não tem absolutamente nada nesse parágrafo que... que... que se segure, né? É... Eu vi gente perguntando sobre o livro do Hortman o Ideologia do Totalitarismo. Fica a referência. Que é um puta livro, por sinal. Eu escrevi a orelha desse livro. Tá? É... Esse livro é muito bom. Enfim, continuemos. Essas crenças são a base do comunismo e do socialismo que são a mesma coisa. Ian. É complicado, né? Do comunismo e do socialismo que são a mesma coisa. Gente, comunismo e socialismo não são a mesma coisa. Primeiro, essas crenças não é uma crença. Não são crenças, exato. Não são crenças. É ciência, tá? É comunismo, é ciência. São a base do comunismo e do socialismo. Não são a base de nenhum dos dois. Sim. Que são a mesma coisa. Também está errado. É impressionante como tem uma quantidade gigantesca de erros em uma frase tão curta, né? Sistemas filosóficos, morais e políticos. O morais aqui é hard. É, não é um sistema moral também. Não é um sistema moral. Mórbidos. Usados por psicopatas e aventureiros para transformar o ser humano em um farrapo corroído por fome, miséria e degradação. Cara, se você pega absolutamente qualquer, qualquer, qualquer experiência do socialismo real, que ousou iniciar uma transição ao socialismo para chegar um dia ao comunismo. Ou mesmo se você pega experiências socialistas de outros tipos. vou dar um exemplo. A Líbia do Kadhafi. Sim. Todas elas você não tem o ser humano sendo transformado num farrapo corroído por fome, miséria e degradação. Antes, pelo contrário, todas elas, isso são dados mensuráveis, dados públicos e dados na sua esmagadora maioria de vida, na maioria das vezes, coletados por fontes ocidentais que comprovam que em todas essas experiências se diminui a fome, se diminui a miséria, se diminui a degradação. Aguenta, cara. Três minutos de trocação com os fatos reais, cara. E isso aqui se baseia no subtexto em uma coisa. Todas as vezes que acontece algum tipo de conflito em uma experiência socialista, a culpa é do sistema socialista. Todas as vezes que ocorre fome, miséria e degradação em países capitalistas, a culpa é sua. A culpa é da pessoa que está passando fome, que está em situação de miséria e em situação de degradação. Porque, novamente, a gente leu aqui os alicerces ideológicos dessa revista e eles falam sobre a liberdade individual. Ou seja, uma vez que o ocidente é baseado em liberdade individual, se você se encontra em situação de fome, miséria e degradação, a culpa é de quem? É sua. Do indivíduo. Claro que é sua. Então, a questão é, isso consegue sanear a fome, a miséria e a degradação no capitalismo porque elas são naturalizadas porque elas são naturalizadas e a culpa disso, a causa disso é transferida para atuação individual. Então, isso aqui não choca. Todas as vezes que falam sobre, por exemplo, a fome que ocorreu na década de 20, no começo da década de 20 ou no começo da década de 30 na União Soviética, não se fala a respeito de como a fome era crônica na Rússia czarista. Só que a fome crônica na Rússia czarista não choca. Mesma coisa com a China. E aí vem dois detalhes. Desculpa eu só te pontuar aqui, a gente tem duas grandes fomes na União Soviética. Uma na década de 20 e outra na década de 30. A fome da década de 20 não é nem por causa da fome que era crônica. Ela é uma fome artificialmente causada pela guerra civil. Aqui a gente pode usar aspas de verdade, porque a guerra civil russa é a única guerra civil. do mundo que você tem 14 potências invasoras. Você tem 14 países invadindo um único país e isso é chamado pela historiografia ocidental de guerra civil. Essa guerra é tudo menos uma guerra civil. Na fome da guerra civil morreram ao menos 3,5 vezes mais pessoas do que morreram na fome da década de 30. E ninguém fala e ninguém lembra. E ninguém está pouco se fudendo. E tem muito registro. Tem um registro amplo de fotografia e de relato. É um negócio muito grave que aconteceu. Inclusive, eu estava até... Não, inclusive é estatístico. Tem registro estatístico continuado. Eu estava simplificando a questão aqui, né? Mas é... Mesmo... Eu ia dar o exemplo da China, né? Da fome que aconteceu na década de 50 na China. Novamente, antes da Revolução Chinesa, a fome na China era crônica. Crônica. Só que, novamente, a fome no capitalismo não choca. Ela é naturalizada. Porque ela nunca é culpa do sistema. Ela é sempre culpa do indivíduo. E aí, Ian, tem um dado que eu acho que é sempre bacana a gente trazer, que é o seguinte. Quando interessa para o Ocidente, a China é capitalista para caralho. Quando interessa pegar os dados de quem saiu da linha de baixo da fome, Vietnã e China sempre entram junto com o Ocidente, né? Mas ninguém comenta o pequeno detalhe que depois da queda, do colapso da União Soviética, eu não gosto do termo colapso, mas é o termo usado pela historiografia ocidental, de lá para cá continuam a morrer todo ano mais de 20 milhões de pessoas no mundo por fome. mais de 20 milhões de pessoas no mundo por ausência de alimentos. Ora, se estamos sob a égide do império único do capitalismo, do final da história de Fukuyama, quem está matando essas 20 milhões de pessoas por ano? A iniciativa individual. Se isso começou em 1991 e nós estamos em 2022, nós estamos falando então de 600 milhões de mortos. Isso porque eu não estou entrando com os outros números de 5 milhões de pessoas que morrem todo ano por doenças que poderiam ser prevenidas e que já existe a prevenção, mas não vale a pena investir em vacinação na África porque não dá lucro. Ou na Ásia porque não dá lucro. Ou na América Central porque não dá lucro. Ou seja, nós estamos falando ao total de 750 milhões de mortos evitáveis desde 1990 até hoje. Esse número aparece em algum lugar? Não aparece. E aí quando você vai ver a fonte desses números, as fontes desses números são Nações Unidas e OMS. Quem controla as Nações Unidas e OMS e as suas estatísticas? Algum paper acadêmico já foi feito questionando esses números em algum momento da história? Nunca. Mas o que eu ia falar é o que eu acho mais perverso desse argumento é os ideólogos mais ferrenhos da burguesia não negam que a fome existe, mas jogam a culpa da fome no colo do indivíduo. E isso eu acho mais perverso do que negar que ela existe. Eu acho mais perverso ainda. Porque isso é de uma cegueira política imensa. Claro que não é cegueira, é ideologia pura. Mas eu acho isso uma das coisas assim que nós comunistas até nos acostumamos a contra-argumentar acerca do argumento da fome, acerca das acusações de fome e é algo que chega a ser até poeril dado a gravidade da fome desde que o capitalismo se consolidou como modo de produção dominante. Novamente, não tem como... Foi o que o João falou no começo desse papo todo, não aguenta cinco minutos de trocação com dado isso aqui. Tanto que ele não traz nenhum dado em momento nenhum porque Deus proíba, né? Este é o resumo breve do que é esquerda. Mais uma vez, por que tem aspas em esquerda aqui, meu Deus? Bom, aqui eu coloco aspas mesmo porque nada do que ele falou tem nada a ver com esquerda. Sim, mas não é o que ele queria, né? É, não é o que ele queria. Acidentalmente, ele está correto aqui, né? É o momento fã ou hater, né? Fã ou hater. É nessas pequenas horas que a minha esperança entra que, tipo assim, talvez esse homem esteja amarrado num quarto e... Ele está dando um sinal, Marina Joyce, né? Os gritos por ajuda, sabe? Essa aspa talvez seja o grito por ajuda, sabe? Talvez aqui a gente tenha chegado na palavra de segurança do nosso guimpe do momento. Se você está preso num porão sendo forçado a escrever para a Revista Oeste, use aspas erradas três vezes, né? É, é tipo isso. Bem, faltou dizer... Imagino o que não faltou. Faltou dizer que a esquerda sempre contou com o apoio dos intelectuais. Malditos intelectuais! Ah, a academia está apurrinhada de esquerda, principalmente os radicais. E por isso tem um marketing incomparável. Marketing incomparável. Né? É... As pessoas colocando letras nas lousas e comida na barriga. Esse marketing, meu amigo, é difícil de parar. Poderosíssimo. Hã? Foi assim que uma ideologia totalitária, violenta e empobrecedora se tornou promotora da justiça social. Seja lá o que for isso! E ganhou o apelido de progressista. Ele não sabe o que é justiça social, mas ele é contra, Ian. E ele não sabe o que é progressismo, mas ele é igualmente contra. É igualmente contra. Né? Ou seja, qual que é o problema da esquerda? É que ela se tornou a promotora de uma tal de justiça social. Né? As pessoas, ao invés de olharem pra lindas constituições dos nossos pais fundadores dos Estados Unidos, porque ele acha que ele é americano. Provavelmente. E vê naquela linda constituição de Maryland, por exemplo, o direito de ter escravos e o direito de ter servos. Elas não querem mais ser escravos nem servos, Ian. Olha só. Mas mal sabem eles que essa ideologia de justiça social só gera fome, miséria e opressão. O Brasil é treta campeão, como diriam os mamonas. Quando as revoluções sangrentas saíram de moda? Né? Um beijo pra Danda Carania, né? Um beijo pro Nepal, né? Quando as revoluções sangrentas saíram de moda? Eu ia falar isso, vocês não perdem por esperar. É. Né? Acho que você tá um pouco mais informado. A esquerda abraçou a bandeira das minorias do feminismo e da ecologia pra se manter no poder. Porque antes, a esquerda abraçava as bandeiras das maiorias e do status quo, né? Da misoginia louca e das carvoeiras como centro produtivos. Essa era a ideologia anterior. João, qual foi o primeiro estado antirracista da história, da humanidade mesmo, né? Eu não consigo lembrar. União Soviética. É. Isso na década de 20? Isso na década de 10. É, na década de 10. Foi antes da... Exato. Foi na década de 10, é. Na década de 10. É que a União Soviética só passa a existir na década de 20. É por isso que eu falei. Sim, sim, sim. E, inclusive, né? Qual foi o primeiro estado que garantiu constitucionalmente, né? A igualdade e paridade de sexos? Sim, sim. Né? Qual foi o primeiro estado que pensou na sua construção habitacional em ambientes plurais onde as pessoas pudessem aproveitar os parques, a natureza, sem ter que removê-la toda? Sim. Né? E que tinha direito de autodeterminação dos povos por ser uma nação plurinacional, por ser um estado plurinacional. Enfim, né? Deus proíba. Percebam a ironia... Percebam, percebam. A ironia de ter esquerdistas liderando movimentos feministas, antirracistas e ecológicos. Basta contar quantos negros já foram presidentes de Cuba ou Venezuela. Caralho, que argumento foda, hein, mano? Esse é foda, hein? Quantas mulheres já foram chefes do Partido Comunista Russo ou Chinês? Ou lembrar do desastre ambiental da China. Qual o desastre? A própria China. O, né? Com o artigo definido, o desastre. E da usina nuclear russa de Chernobyl? Cara, tio, ele tava em associação livre aqui. Desculpa. Tava. Ele entrou total em atenção flutuante freudiana e começou a escrever o que vinha na cabeça, tá ligado? Não, porque chefe do Partido Comunista Russo do Chinês e do desastre ambiental da China e Chernobyl. Tudo isso aí. Regimes comunistas da história foram ditaduras. Não há uma única exceção. Tá, e uma coisa que a gente concorda, na real, né? Sim. Foram ditaduras. Ditaduras do proletariado. Exato. O que ele não sabe... Democracias populares. O que ele não sabe é que nós consideramos que os regimes capitalistas, porque os países que têm experiências socialistas não têm governo, não têm regime, né? Mas, então, usando o mesmo vocabulário dele, regimes capitalistas também são ditaduras, mas, dessa vez, ditaduras da burguesia. Então, sim, tamo junto, né? Sim, todos foram ditaduras populares, todos foram ditaduras do proletariado, todos foram democracias populares e fique tranquilo que o que o senhor vive também será. Sim. Opositores são perseguidos, presos, torturados e mortos. Um beijo pra Sanji. É, diferente do capitalismo. Diferente do capitalismo. No qual isso nunca aconteceu. Jamais. Os países são cercados de muros pra que ninguém escape. Um beijo pra Trump, o conservador que eles tanto amam, nesta revista, né? E a fronteira murada dos Estados Unidos com o México. Não, é fantástico, né? Todos os países são cercados de muros pra que ninguém escape. Quais? Tem aquele, tem um. Quais mais? Tem aquele, né? Os caras falam como se toda a União Soviética fosse cercada por um muro contínuo para impedir que as pessoas escapem. Com o detalhe que as fronteiras no Ocidente são super abertas, né? Você vai, cruza a fronteira do Arizona à noite pra você ver como é que você é recebido. É, só tenta entrar nos Estados Unidos pra você ver. Tá. Apesar disso, o comunismo ainda é apresentado como o regime da solidariedade do amor, onde cada um dá o que pode e recebe o que precisa. De quem, né? Novamente, eu tô começando a ficar preocupado com as aspas, porque se isso aqui for um código, o código já tá transferido, né? Cada um dá o que pode e recebe o que precisa é a paráfrase preguiçosa, né? De cada qual de acordo com sua potencialidade, a cada qual de acordo com a sua necessidade. E por que não citar, né? A frase da maneira como ela é, mas enfim. O comunismo é um remédio que mata 100% dos doentes, tanto que absolutamente toda e qualquer, né, socialista do mundo, todo mundo morreu. Mas que continua sendo vendido até pra crianças. Pode confiar, diz o fabricante, da próxima vez vai dar certo. Sim, o comunismo é a talidomida das ideologias políticas, né? Confia. Diz o fabricante, o fabricante, é foda. O fabricante do comunismo para crianças em pílulas. População atual de Cuba, zero. População atual da Coreia do Norte, zero. População atual do Vietnã, zero. China, zero. Isso aqui parece o argumento do Padre Kelson lá, de que não pode legalizar o aborto porque senão todas as pessoas vão morrer e não vai existir mais pessoas no mundo. Sim. É que eu achei um argumento genial, sabe? Como é que a gente vai fazer? Não vai existir mais pessoas, todas foram mortas, né? Esta mentira sobrosa é divulgada nas artes plásticas. Frida Kahlo apanhou aqui um pouco, né? Junto. Na literatura, na arquitetura, no teatro, no cinema e na TV como verdade. Livros escolares usados por vossos filhos plantam em suas mentes imaturas uma ideia que significará para muitos uma vida de frustração, revolta vazia, vício e pobreza. Pânico moral do caralho, né? Meu Deus do céu. Cara, você consegue imaginar aquela matrona de abadia, aquela velha senhora conservadora da novela das seis com uma cruz na mão, a perpétua gritando com uma cruz na mão e desmaiando. Ela é praticamente a mãe do Gorky, né? Isso é que a gente vê na televisão o tempo todo. Ai, ai. E o mais legal, cara, é que tudo é com as criancinhas. Ele tá muito preocupado com as criancinhas. Pai, as criancinhas, o que serão das criancinhas? E, assim, camarada que se autocita o tempo todo aí no texto, você acha que se o que você tá falando é verdade, nosso trabalho seria necessário? Você acha que se o que você tá falando é verdade, eu e o João nos esforçaríamos tanto pra divulgar cientificamente o comunismo? Se fosse, meu irmão, eu e o João, a gente ia tá de boa fazendo outra coisa. A gente tá aqui todo dia tentando divulgar esse tipo de pensamento justamente porque a gente não tem acesso a ele. Então, assim, basicamente você tá pintando um cenário que a gente adoraria que fosse verdade. Não, e eu adoro essa ideia, né, de que a mídia é comunista e não anticomunista, né? Sim. Ele fala, né, tipo, os livros escolares, as artes plásticas, a literatura. Tudo é comunista. Tudo, tudo é comunismo. Tudo é comunismo, menos quem? Menos a galera da Revista Oeste e os nossos donos da Breitbart. Sim. Né? Tirando os conservadores loucos do chapéu de alumínio, o resto do mundo é comunista. Escolas de direito doutrinam futuros juízes. Olha o Xandão aí. Olha o Xandão aí. Eu sabia que ia chegar essa hora, cara. Eu sabia que ia chegar. Promotores e defensores públicos no ódio ao capitalismo. Cara, o sistema judiciário comunista me pegou, João. Essa me pegou desprevenida, sim. Cara, só na última decisão o Xandão citou o Estútica e o Pachucani quantas vezes mesmo? Citou o Viginski, né? É, o grande reverista. O Xandão todos os dias chega em casa, tira aquela toga dele e acaricia o quadro do Viginski que ele tem na porta dele. Exatamente, né? E aí ele para e fala assim, o que Estútica faria no meu lugar? E na promoção de um Estado intervencionista, autoritário e onipresente. Gente, esses são os mesmos caras que quando dá o primeiro ruim correm gritando para o colo do Estado para pedir ajuda. São. São os primeiros caras a cometer uma coisa chamada assédio jurídico. Os primeiríssimos. dos criadores de Lawfare, né, cara? Sim, Lawfare, exato. Dos mesmos criadores de Lawfare. Carro, né? Shhh. Shhh. Vem. Vem, preta. Cachorra ficou louca aqui. Preta, vem aqui. O esquerdismo, socialismo ou progressismo é isso, porque tudo é igual, tá, gente? um equívoco moral e lógico. Um instrumento de violência e opressão. Sabe o que é que não é um instrumento de violência e opressão para esse bonitão aqui? Colonialismo. Imperialismo. Escravidão. Escravidão. Isso é show. Servidão de gleba. Servidão por contrato. Por que não? é a liberdade do indivíduo, né? O mercado de órgãos e uma armadilha emocional e intelectual glamourizada, divulgada e promovida pelos segmentos mais influentes e charmosos. E charmosos. Sabe o que eu penso, João? Eu penso que esse cara é do tipo que tem um ódio visceral do Caetano Veloso, sabe? Sim. O cara que fala maldito Caetano Veloso, esse comunista. Mas é aquela coisa, né, cara? O charmoso diz muito, né, cara? O charmoso é foda. O charmoso eu achei um pouco sugestivo. O charmoso diz muito, né? É aquela coisa maldito comunista porque você faz isso com as veias da minha glande. Sabe? É aquela coisa por que você é tão bonito e atraente? Gente. Maldito. Por que todo comunista é gostoso? Que ódio. Que ódio. É isso. O Pondé tem essa tese, né, de que muita gente vira de esquerda porque sendo de direita não consegue se relacionar com ninguém, né? E eu não consigo imaginar por que, João. Eu não consigo imaginar por que uma ideologia misógina faz com que os homens não consigam se relacionar com mulheres. Olha só. É uma loucura. É um mistério pra mim. Quando você vira pra alguém e fala eu curto muito um anarco-primitivismo individualista aonde a mulher está amarrada no fogão enquanto eu e meus brothers estamos descobrindo uma nova sociedade nas montanhas topas? Eu não consigo imaginar por que as mulheres não topam. Não se sentem atraídas, né, por esse tipo de discurso. Quem paga o preço disso são os que não podem se informar ou se defender. como disse Theodore Dalrymple os pobres escolhem os que os intelectuais semeiam e é por isso que eu não sou de esquerda. Porque, assim, você sabe que a prioridade da Revista Oeste são os pobres, né? As criancinhas primeiro. Primeiro as criancinhas sobretudo as criancinhas pobres. Sim, e as criancinhas depois os pobres, mas antes dos dois as criancinhas pobres. Grande Roberto Mota, puro Roberto Mota. Citando Roberto Mota na quinta pessoa, aqui. Ian, nós temos um tempinho aqui, cara. Vamos ver qual foi o pacto de sangue que foi feito pela Revista Oeste. Não, o pacto é grande, cara. Agora que eu vi, cara. O pacto de sangue? Peraí. Porque tem o nosso pacto. Você lembra? Lá no Sobre Oeste. Pacto. Porque não tem só o porquê Oeste, tem o nosso pacto. Só que o pacto é enorme, cara. Tolerância zero para contextos que deem trabalho para serem lidos. Ou seja, é ser raso intelectualmente. Esse é o nosso pacto, sabe? Aqui você tem, assim, falta de profundidade intelectual garantida. Ah, eu lembro desse que só ler as citações já vale muito a pena, ó. Não, as citações valem muito a pena, cara. As citações valem a pena. Eu vou pôr na tela pra gente só ler porque elas são muito boas. Deixa eu pegar aqui, ó. Nosso paquito. É o impaquito. Nosso paquito. Ser claro para nós significa o seguinte. Só escrever de maneira a permitir a compreensão imediata do que está escrito. Ou seja, não ser profundo intelectualmente. Pelo amor de Deus, cara, desculpa. Eu até molhei minha cara aqui engasgando de rir com essa porra. Não, deixa, volta, volta na citação de cima, porque eu acho... Essa aqui? A primeira mesmo. A do imediato, cara. O que que significa o termo imediato? Não ser mediado. Não ser mediado. Não tem mediação. Então, o que que ele está falando? O nosso texto não pode ser mediado por nenhum conhecimento pretérito ou material. Sim. Isso aqui é um belo do mato falho, na real. Isso é um puta ato falho, cara. Ele está falando só escrever de maneira a permitir a compreensão imediata. A compreensão sem ponderação. A compreensão ausente da materialidade. A compreensão sem nenhuma ligação com os conhecimentos pretéritos que as pessoas têm. Que é a raiz do idealismo. Que elas querem. Exatamente. Então, assim, é bom que ele fala isso em todo tamanho. Nosso objetivo não é apenas ser raso como um pires. É que o seu cérebro se transforme num pires. Sim. E a gente não pode pelo menos criticar a Revista Oeste por não ser clara a respeito dos seus objetivos, né? Sim. Porque o racismo já estava presente. Tipo, somos racistas mesmo fazer o quê, né? Pelo menos a gente não é desonesto a respeito disso. E agora nós vamos fazer um conteúdo raso que não necessite de conhecimento progresso ou cujo conhecimento progresso entra em contradição constante com o que nós escrevemos. Mais ainda, nós vamos escrever de maneira a permitir a compreensão simplesmente imediata. Sim. nós não permitiremos uma compreensão com mediação. Ser conservador em nosso entendimento olha que conceito is my passion, né? Ser conservador em nosso entendimento é defender claramente que as coisas boas sejam conservadas. Eu acho maravilhoso essa porque isso aqui está em oposição daquela outra ideologia que defende que as coisas boas sejam descartadas. Sabe aquela, João? Aquela ideologia que fala assim não, eu quero que tudo que é bom seja jogado fora. Seja destruído. Cara, é o truísmo, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu canal foi sobre truísmo. Isso é um dos truísmos mais rasteiros do mundo. Nós somos a favor do que é show e somos contra o que é não show. Sim. E o truísmo, caso alguém não saiba, é essa obviedade, é essa frase auto-evidente que não sofre de nenhum tipo de antagonização. É, cara. É o maniqueísmo mais rasteiro e barato. O truísmo, por exemplo, é eu sou contra a corrupção. Isso é um truísmo. Você não encontra correntes político-ideológicas favoráveis à corrupção. Por isso que a gente fala que ser anticorrupção não é ideologia. Não é uma ideologia. É o Adolfo Borges, né, cara? Adolfo Borges. Exato, Adolfo Borges. E os hospitais do câncer? O nosso governo será contra o câncer. Contra o câncer? Achamos que os problemas do capitalismo devem ser corrigidos com mais capitalismo. Isso aqui foi o que eu falei, gente. A revista Oeste parece uma paródia de si própria. Acreditamos que os incêndios devem ser debelados com ainda mais fogo. Fight fire with fire, né? Fight fire with fire, cara. É incrível, cara. Como nós somos 100% virgões redipilados de meia-idade, nós acreditamos que a solução para um problema é ainda mais problemas. E aí os dois problemas vão se unir, eles vão se cancelar. tal qual dois sinais de negativo na matemática. Sabe, assim como os médicos da Gestapo acreditamos que o problema de um pequeno corte pode ser resolvido com uma amputação. Sim. Ah, olha, e uma pessoa no chat falou assim, é que nem aquela coisa diga não à pedofilia. Eu vou dizer que tem um apresentador de mesa cast bem famoso que não concorda com isso, assim. Eu só quero dizer que não é tão truísmo assim falar isso, porque existe uma pessoa, não sei se vocês conhecem, cuja semelhança é de um método de transporte com duas rodas, que não acha tão óbvio assim ser contra a pedofilia, mas eu vou deixar isso no ar só. Estamos convencidos... Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero dar um detalhe pior, né? Em 1978, nos Estados Unidos, foi fundada a NEMBLA. Não sei se você conhece a NEMBLA. Conheço, 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 infelizmente. Então, assim, os Estados Unidos têm uma associação que foi fundada e fundada de forma legal, tá? Que se chama North American Man-Boy Love Association. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A Associação Estadunidense do Amor entre Adultos e Garotos, tá? São caras que lutavam legalmente pra criminalizar as leis de consenso para sexo, tá? Só pra vocês terem ideia do grau de distopia. Nessa toada super positiva, Cauê, Bubba, obrigado pela raid, querido. Tamo junto, a gente tá aqui no finalzinho. É, desculpa vocês serem recebidos com isso. Mas, é, tamo junto, a gente tá lendo aqui o Flavor Text aqui da Revista Oeste que tá maravilhosa, né, e já já a gente tem que sair porque o tio é um pai de duas crianças muito ocupado. Mas aí vamos só finalizar porque essas citações são maravilhosas. Não, elas são espetaculares, cara. Estamos convencidos de que o Estado deve interferir no mínimo possível nas atividades lícitas do cidadão. É. Como se lícito e ilícito fosse algo objetivo também, diga-se de passagem, né? E, 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 assim, né, cara, isso fica tão dúbio, né? O que ele tá falando é que o Estado deve ou não deve no que é ilícito. É, ficou um pouco assim, né, mas a gente vai dar o benefício da dúvida. Vou dar o benefício da dúvida aqui, mas ficou meio assim, peraí, e, e quando a gente conversa com o Moro, pode ser a Cris? Não, e a gente acabou de falar a respeito da luta pela legalização das relações sexuais entre menores de idade e adultos. O que que é lícito e o que que é ilícito? Né? Não é uma coisa tão objetiva assim. O imperativo categórico não funciona todas as vezes. E aí nós temos uma última aí. Somos contra a propensão dos governos de atribuir a si próprios poderes que nunca demos a eles pelo voto democrático. O fato fundamental sobre as ideias de esquerda para nós é bem claro, elas não funcionam. Nunca funcionou. E assim, a coerência, né, se isso fosse escrito no Enem, o cara levava zero. É. Né? Porque assim, não existe coesão nenhuma entre a primeira frase e a segunda. Elas não se relacionam, é. Né? O texto fala absolutamente nada com nada, mas ele quer deixar bem claro que nós somos conservadores pra caralho e em roubo é posto. Sim. E a esquerda não funciona e nunca funcionou em lugar nenhum. Evidências não foram necessárias. mas é isso, gente. A gente queria só dar um recado aqui no final. Está tendo agora no final do ano um descontão na editora Ciências Revolucionárias que o João trabalhou bastante lá. Inclusive, eu queria até convidá-los a dar uma olhada no catálogo das Ciências Revolucionárias e eu queria recomendar um livro. Que é esse livro aqui que inclusive o João escreveu o prefácio. Né? Que é o Stalin, as contribuições de Stalin para a ciência militar e política soviética. Que é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Sabe? É um estudo inédito no Brasil. Traduzido para o português. Do Ulrich Huar. E que é um livro que é uma fonte fantástica para qualificar o debate acerca da atuação não só do Stalin mas da União Soviética como um todo durante a Segunda Guerra. E para acabar de uma vez por todas com aquele mito de que o Stalin foi pego de surpresa e que ele era uma pessoa incompetente e que a União Soviética venceu a Segunda Guerra apesar dele e não por causa dele ou por suas contribuições que foi algo que foi muito perpetrado pelo discurso do Khrushchev. Essa é a minha recomendação. João, você tem uma recomendação do Cataluro de Ciências? Eu quero mandar um beijo para o Klaus que é quem toca a Ciência Revolucionária. Eu já trabalhei com o Klaus em milhões de momentos. Eu faço parte do Conselho das Ciências. E eu quero recomendar para vocês o Autocerce. Eu quero recomendar esse livro aqui do Autocercev. Vai um pouquinho para a direita, tio. Ah, desculpa. Foi aqui agora? Mais para o meio? Mais para a próxima? Isso, isso, isso. Posições 1 e 2 do Autocercev. Posições 1 e 2 do Autocercev. Esse livro lançado inteiro em português ele não tinha sido. Agora nós temos o Posições 1 e 2 do Autocercev. E por que eu estou recomendando esse livro? Porque neste livro tem o texto mais fundamental do Autocercev para os nossos dias atuais que é o Aparatos Ideológicos. Os Aparelhos Ideológicos da Burguesia. Esse texto está inteiro nesse livro junto com todos os vários outros. E esse é um texto que o livro que foi publicado dele ainda na década de 70 se encontra esgotado e que você não acha em lugar nenhum. então o simples fato dele trazer esse texto já faria o livro inteiro valer a pena e ele está com 50% de desconto inclusive está tudo lá com 50% de desconto. Eu perguntei para o Klaus e ele falou que ele ia manter isso até pouco depois do Natal. Então vocês aí que estão nesse final do ano que tiver o interesse eu estou recomendando esse o Ian está recomendando o outro mas tem muita coisa cara, tem muita coisa mesmo no catálogo da ciência tem muita coisa legal tá, então fica aqui a recomendação. Então, e outras coisas o livro do João Pedro é fragoso sobre a Revolução Russa é uma excelente introdução a Revolução Russa e a história da União Soviética eu recomendo também o livro do Fanon a respeito da isso, esse livro eu acho uma excelente introdução para quem nunca leu sobre a história da União Soviética e da Revolução Russa eu recomendo muito eu recomendo também o livro do Fanon sobre a atuação do Fanon na Revolução Argelina que eu acho ótimo também e é um livro que tem uma face do Walter Lippold que é espetacular e esse livro ele traz uma uma face da produção intelectual do Fanon e da atuação política do Fanon que nós também não tínhamos em português até pouco tempo atrás então aproveitem o desconto e é isso essa é a recomendação que a gente fica para hoje um beijo no coração de vocês e até quinta-feira aqui às três da tarde Ian te agradecer demais mais uma vez pelo convite porque assim é delicioso eu acho que para além de toda a função paideutica toda a função educativa que a gente faz quando a gente vai reagindo a esses textos isso aqui para mim é terapêutico eu sempre saio melhor do que eu entrei então eu quero te agradecer mesmo assim de coração você não tem noção do tanto que que isso é legal para mim você sempre transforma em pororoca de lágrimas no final assim é maravilhoso quinta-feira quem estiver online por volta do meio-dia eu vou estar no Desce a Letra verdade vai ter o João no Desce a Letra Show eu vou estar no Desce a Letra Show na quinta-feira a gente remarcou para a quinta porque a gente decidiu não concorrer com a quarta de final da Copa então quinta-feira estarei no Desce a Letra Show e sexta-feira estarei junto com o Ian sim sexta-feira estaremos aqui no Encontro Soberana inclusive em Loco e também sexta-feira teremos Brasil contra Croácia uma perda de tempo então sexta-feira é um dia que promete quinta-feira é um dia que promete acompanhem nossas redes inclusive um beijo para vocês e nos vemos até lá terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho e tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na Boitempo? tenho assim disse João 20% de cupom na Boitempo João tem cupom na Revolustor? tem assim disse o João 20% a partir de dois postereses você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lavra Palavra tem também assim disse o João 15% nos livros do Lavra Palavra mas João queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da Autonomia Literária eu tenho um cupom de 20 reais na Autonomia Literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom para eu aprender Mandarim então fala xê xê Guhan Lauxi por quê? porque lá no Guhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o João 20 Guhan Mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele